A parecida de Montividel, a gente vai dormir nesse campo que estava fechado, mas o cara abriu uma exceção, vai deixar a gente dormir aí, um pouco melhor da gripe, vamos ver se vai se frio ou não vai piorar, e amanhã estaremos em Montividel, o computador do Léo quebrou, a gente ficou um dia mais em punta para tentar arrumar, mas não deu certo, então vamos ver agora se Montividel a gente vai conseguir arrumar. Música 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 Cuidado com a cabeça, vai botar a cabeça Música 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 aqui lá. Todos eles têm esse encanamento esquisito, tudo pra fora. O cara falou que a água quente só vai ter hoje, amanhã não vai. E olha o lugar pra fazer xixi. Eu comi uma perna comprida, ó, o veneno encabi lá dentro. Nossa, melhor, é, pra mim. Boa. Mas, tudo tem ônus e um bobo, né? Buenos dias. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Colônia del Sacramento, no Uruguai, nosso último dia por aqui. Chegamos quanto, sete dias atrás? Menos, sábado passado. Estamos aqui há seis dias por aí, hoje vamos pegar o ferry pra Buenos Aires e, pô, o viagem está saindo demais. Estamos adorando. Não está tão frio hoje, né? Pode falar um pouquinho. A cidade é super fofa. Encontramos até alguns brasileiros hoje meia no camping, eles tinham comentado que a cidade era bem linda. A gente está no centro velho, na verdade a gente está em cima do farol, então viemos aqui dar uma olhada. Está bem, tem bem pouco turista, então está bem calmo a cidade. A gente ouviu falar que era uma cidade bem bucólica. Mas estamos adorando. São 20 dias de estrada já, a viagem está sendo super legal, estamos conhecendo muita gente bacana, aprendendo muita coisa. É isso. E vamos para o terceiro país aí agora. Vamos para a Argentina e para o frio. Nos vemos na neve. Tchau.